Funchal e... Boa! Ou seja, necessariamente é que eu estou a mostrar o Funchal. Focus, 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 focus! Não focas? Não quer focar? Está a tempo de ir no tropical. Como é sempre. E pronto. Vejo o quão guloso eu sou. Acabar de sair do supermercado. Comprarmos estas coisas. E eu tenho que provar. Tomcake. Cookies. Gostas de cookies, Ana? Eu gosto. Ela gosta demasiado de cookies. Vamos experimentar as cookies. Olha o tamanho disso. Olha a reação dela. Faca! Que neco! Está a ver? Por isso é que... Mas isso é porra. Pois... Isto só vem para o quê? Seis? Então vais abrir isto ou não vais abrir? Ok, ok. Precisa de duas mãos. Não está... Aí em cima são os microfones. Já está a fazer o microfone? Ah, peço desculpa de estar a microfone ao vocês. E aí estás a filmar a mim? Isto estava a falar, não é? É? Estou a aparecer. Estás. Estou a ficar a falar. Eu estou a fazer um plano em que tem ar do lado. Percebes? Isto chama-se enquadramento. Isto, exatamente. É isso mesmo. Posso ser o primeiro a provar? Podes. Ah, cheira tão bem. O cheiro já chegou aqui. Puta foda. Oh, 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 oh. Me dizem que os homens é que são os Javardes. Mãe, melhor comprassemos. É? É. Mais ou menos. Eu queria pender a hora. É aqui? Não, tira. Não, mas tem ali o cozinho. Sim, eu sei, mas se não conseguiste põe aqui. Ana, partilhar. Eu dei uma dentada e a date. Tu estás a comer a blacha toda. É provado. Agora vou ficar sem blacha. Não está bom. Olha para isto. É. Acho um bocadão. É só para cá direitos de altura. Exato. Agora aparecias o paetinho. Desculpa lá. Tenho que honrar oscilação. Não sei o que é que se passa com esta lente aqui. Porque... Sempre que cá venham os outros, mesmo que cá estive, tive problemas em carregar os vlogs. Agora estou a tentar publicar o vlog e está toda lenta por causa do YouTube. Eu não mostrei o que se passa. Portanto, é, vai dar um bocadinho a carregar os vlogs para vocês. Estive a dormir. Eu dormi no sofá. Eu dormi no sofá. Guilty. Guilty as charged. Mas... Estou aqui a tentar resolver o problema de não conseguir publicar os vlogs. Porque acho que é por causa do flash. Que recebi alguma coisa a dizer que era para atualizar e não atualizei. E portanto, vou agora ver se... Se consigo carregar. Já fiz a atualização do flash. Vou ver se consigo carregar os vlogs. Mas... Por que é que acontece sempre que venho para cá? Porque tenho sempre problemas com isso. Let's do this. Let's do this. Está aqui agora. Está aqui agora. Está aqui agora. Um... Ah! Acho que deu. Normalmente ficava boa lenta e está a dar. Vejam. Estou a conseguir passar as retas antes de se não acontecia. O servidor rejeitou o fecheiro. Siga este espaço e carrego novamente o fecheiro. Já fiz essa cena de seguir os passos. Algumas coisas que me ocorreu foi mesmo um flash. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Da hell! Acabei de pôr outro vlog a seguir sem ser este. E está a dar. Por que é? Não ia conseguir publicar aquele? Não. 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 Está bem duro. Ok. Pronto. Maravilhoso. 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 Acabei de publicar numa coisa de Youtube. Já mandei email para eles. Já publiquei aqui numa coisa de... No fórum de respostas. E agora... Fim assim. Descrossed. Para ver se... Responde. Eu não sei. Vamos ver. O que é que se vai passar. Mas eu tive a ver. E pelo visto muita gente já teve este problema. Em queixaram-se. E depois bem a gente respondeu. E passado um tempo ficou resolvida o problema. Portanto. Let's hope. Que eu também consiga fazer isso. É. Portanto. Aconteceu mais uma vez. Lembro-se. Tipo. Já há um tempo atrás. Pai. Há uns meses atrás. Em que fiz um comentário num vídeo. E ficou top comment. Aconteceu outra vez. Tive a ver. Preta no link. Adoro ver as coisas que eles fazem. Tipo. Na série todos os dias. Um comentário no vídeo deles. E está aqui o meu comentário. Está aqui. Até a conta dos vlogs. É a conta que eu uso para... Para ver vídeos normalmente. E a conta principal. Espera. Está aqui. Desculpa. Desculpa. Jacinda. Nem facultades. Não é tanta vontade também. Isso quer estar bem ali porque no computador é? Não, acho isso ficar com tagada. Beleza. Aqui, da infância pressureöyleza. Bessuras. Bom. Eu vou estar a despertar. Já tenho queafft um produto anteriormente para dormir. E, portanto, até a volta da manhã. Cinco abraços e adeus.